As mortes por febre amarela no estado tem deixado as autoridades em alerta, hein? Em algumas cidades, os postos vão ampliar o horário de funcionamento para atender a população. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, dos 22 pacientes confirmados em Minas, 16 morreram. 46 casos estão em fase de investigação. Entre eles está um homem morador de Viçosa, mas que morreu em Belo Horizonte. Vamos ver na reportagem da Michele Pacheco. Balança aí. A procura pela vacina contra a febre amarela aumentou 70% em Juiz de Fora nesta semana. A preocupação cresceu desde que foram confirmadas as mortes de moradores em cidades próximas. Um homem morreu em Mar de Espanha e outro em Goianá. Os casos serviram de alerta. Minas Gerais encontra-se em estado de alerta. Juiz de Fora não é diferente. Por isso nós estamos focando na vacinação da população. Por isso a prefeitura vem ampliando os horários de vacinação dos postos de saúde para favorecer a população a buscar essa vacina, que é o meio mais seguro e mais eficaz de se prevenir contra a febre amarela. Lembrando que essa é uma vacina segura e que com apenas uma dose, para toda a vida, a pessoa está imunizada. As vítimas se encaixam no perfil das pessoas que morreram de febre amarela em Minas Gerais. Eram homens na faixa de 45 anos e moravam em locais próximos a matas. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, dos 22 pacientes confirmados com a doença, 15 morreram. 46 casos estão em fase de investigação. Um deles é de um homem de Viçosa que morreu em Belo Horizonte. Um paciente com sintomas da doença está internado na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora e outro no Hospital Albert Sabin. Um trabalho preventivo tem sido feito, principalmente na zona rural do município. A prefeitura já iniciou todo o trabalho de febre amarela em novembro de 2017, fazendo um grande trabalho com as 14 comunidades rurais do município de Juiz de Fora, com a intensificação da vacinação, com bloqueio sanitário, com o trabalho de porta a porta com as equipes volantes junto às comunidades rurais, que é o momento mais importante do Estado de Minas Gerais e em Juiz de Fora, fazer esse trabalho de bloqueio com a comunidade rural. As 63 unidades básicas de saúde de Juiz de Fora passam a funcionar a partir desta sexta-feira, também na hora do almoço. O objetivo é beneficiar quem trabalha em horário comercial e não conseguiu se vacinar. Além disso, neste sábado vai ser feito um esquema especial de vacinação. A partir desta semana, abre os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, a partir de sexta-feira, também no horário de almoço, para possibilitar para aquelas pessoas que não possam ir no horário normal, possam utilizar o horário de almoço para se vacinar. E no sábado, um grande dia especial de vacinação, de 8 às 17, com 66 postos de saúde em todas as Juiz de Fora, e um posto central no espaço cidadão, para dar mais conforto e segurança para a população. Desde outubro do ano passado, 18 macacos foram encontrados mortos em Juiz de Fora. Três deles tiveram confirmação de febre amarela. A partir do momento que nós tivemos episodias, morte de macacos aqui em Juiz de Fora, a Prefeitura realizou todos os trabalhos e protocolos preconizados pelo Ministério da Saúde, de bloqueio também e de intensificação da vacinação, e verificação do cartão de vacinação das pessoas do entorno dos locais, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Além da vacinação, o combate ao Aedes aegypti, mosquito que transmite a doença, é importante. Nós reforçamos para toda a população manter aqueles 10 minutos semanais, durante todas as semanas, dentro das suas residências, verificando o fundo da residência, as suas calhas, os potinhos de plantas, aqueles sanitários em desuso, que possam acumular água, e fazer essa verificação, porque o Aedes aegypti também é um possível vetor para a febre amarela. O norte de Minas não tem nenhum caso confirmado de morte por febre amarela. Mesmo assim, os municípios de Montes Claros, Manga, Mirabela, Olhos d'Água, São Francisco, Várzea da Palma e Varzelândia vão reforçar a vacinação. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, 2.600 doses já foram aplicadas neste ano na região. No sul de Minas, um idoso de 88 anos morreu em Poço Fundo, com sintomas da doença. Amostras de sangue do paciente foram encaminhadas ao Instituto Ezequiel Dias, em Belo Horizonte, para análises. O resultado ainda não foi divulgado. Em Poços de Caldas, a vacina está sendo aplicada, em esquema normal, em 21 unidades de saúde. A Secretaria de Saúde de Pouso Alegre informou que, embora o município também não tenha registros de mortes por febre amarela, a vacinação foi reforçada em 15 postos. Olha aqui, o homem de 66 anos, que estava internado no Hospital Albert Sabin, em Juiz de Fora, com suspeita de febre amarela, morreu na noite passada. O outro paciente, que precisou de transplante de fígado e estava internado na Santa Casa de Misericórdia da cidade, também morreu no final da tarde de ontem. Os dois casos estão sendo investigados como suspeita de febre amarela.